Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido. Eu vou anunciar para vocês aqui, eu montei um curso para iniciantes. Se você nunca pegou no violão, você tem a oportunidade de pegar o seu violão e começar a tocar. Um curso simples, sem dificuldade, muito simplificado, da forma que eu ensino no YouTube, eu ainda simplifiquei mais no curso. Lá você vai aprender, afinar o teu violão, colocar a voz no tom, mudar o acorde na hora certa, vai aprender 17 batidas, vai aprender o que é cifra, um dedilhado universal para dedilhar todas as músicas. E vai aprender também campo harmônico e o treinamento para o seu ouvido, para você tocar de ouvido. Ouviu a música na rua, chega aqui, vai nessa cordinha, descobre em que tom ela estava e quais os acordes ela vai pegar. Isso você vai fazer com facilidade. E você compra isso pelo WhatsApp, me adiciona no Zap, me adiciona no Zap para este material. Não é para receber aula no Zap, eu não dou aula no Zap, é para você entrar em contato, para saber sobre este material. Você compra e recebe pelo e-mail, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, para baixar em computador, colocar no pendrive, assistir na sua televisão ou no seu computador. Se você não tem computador, você baixa no Alan House, tá bom? Mas é um material que vai ensinar o iniciante do zero, aquele que sabe os acordes e não toca, aquele que tem muita teoria e não tem prática nenhuma, todos vão ser favorecidos com este material. Custa só R$100,00 esse curso. O outro curso que eu tenho é 50 batidas e shape de escala pentatônica. Esse é o segundo curso, também custa R$100,00. O outro material que eu tenho para você montar o seu lindo repertório, tocar uma noite inteira sem repetir uma música, 30 músicas cifradas em cada pasta, eu tenho 32 pastas, cada uma tem 30 músicas cifradas, custa R$30,00. Você vai me mandar um ok no Zap, eu te mando as informações, você compra lá, recebe, baixa, faz seu caderno, imprime, faz seu caderno e pronto. É só tocar. Então, aprende a tocar violão no curso e aprende a montar o seu repertório com as pastas, tá bom? Entre em contato pelo Zap para mais informações sobre este material, tá? Não é para aula no Zap, é sobre este material. Muito obrigado, vamos para a música. Tchau. Olá pessoal, olá amigos e amigas. Hoje eu vou deixar para vocês uma música linda demais, que eu tenho certeza que ninguém fez ela ainda na internet. Ninguém. Porque se a música é nova, e da forma que eu vou deixar, é a primeira. Por quê? Eu vou cantar a canção para você conhecer, e depois vou deixar batidas e acordes dela na internet, e ninguém fez a cifra dessa música ainda. Eu cifrei, e vou ensinar vocês a tocar e cantar. É isso que eu quero passar para vocês no meu curso. Essa música eu não conheço. Eu ouvi ela, cifrei, e vou tocar. Escolhi um tom, qualquer tom que eu quiser pegar, eu vou tocar ela. É isso que eu quero passar para vocês no meu curso, nesse curso que eu ofereço. Isso é o que a gente fala que é tocar de ouvido. Você pega a música, você sabe os acordes que ela pega e coloca lá. O título dessa música é Eu Sinto Pena de Você, do compositor e poeta Cícero Vieira. Olha só, para eu cantar a lenda, é claro que eu copiei ela aqui. Mais uma canção linda demais. Amiga, por favor, espere um pouco, eu tenho algo para lhe falar. Me dê só um minuto do seu tempo, não custa nada a gente conversar. Se sempre lhe tratei como uma deusa, por que falar tão mal assim de mim? Não tenho mais a sua adolescência, mas tenho o ouro da dignidade. Caráter não se compra em qualquer fenda. Respeito não se dá por oferenda. A vida não é sempre mar de roça, nem tudo que se quer se pode ter. Querer não é poder, tem mel que amarga. Quem joga corre o risco de perder. Você se vê além dos horizontes. E zomba de quem só lhe venerou. Um dia tive a sua mesma idade. Pensei que não passava, mas passou. Por hora a vida está lhe oferecendo. Depois o tempo passa a lhe cobrar. Você ficará velha com certeza. Os anos levarão sua beleza. Aí não vai poder mais se orgulhar. Não pude ser pra sempre o seu amado. Meu sonho nunca se realizou. Meu coração lhe deu amor sincero. Você brincou comigo e me enganou. Eu não lhe prometi o que eu não tinha. Não tenho muito luxo pra lhe dar. Estou desimpludido ao seu respeito. A gente paga caro por amar. Saúde não se tem por toda a vida. O tempo passa sem a gente ver. Você agora enxerga o meu defeito. Mais tarde ficará do mesmo jeito. Aí eu tenho pena de você. Não pude ser pra sempre o seu amado. Meu sonho nunca se realizou. Meu coração lhe deu amor sincero. Você brincou comigo e me enganou. Eu não lhe prometi o que eu não tinha. Não tenho muito luxo pra lhe dar. Estou desimpludido ao seu respeito. Eu não lhe prometi o que eu não tinha. Eu não lhe prometi o que eu não tinha. Eu não lhe prometi o que eu não tinha. Eu não vou estar. E agora em casa... Eu não lhe prometi o que eu não tinha. E eu sou o que eu não tinha. E agora na próxima vez eu tenho desimpludido ao seu parecer. tá bom que você compartilha esse vídeo e eu vou deixar batidas e acorda essa canção essa canção é muito simples muito simples é três acordes tá mas vou deixar ela com de uma forma que você toca eu toquei bem simplificado mais que pode utilizei mais o ré e o lar né então vem no sol só no refrão mas eu vou deixar de uma forma que você pegue 100% muito obrigado um abraço a todos tchau